Fiquei sabendo que agora é minha vez, que tem uma surpresa pra mim dentro dessa caixa, vamos ver o que que é né Caralho véi, olha aí o que tem nessa caixa aqui meu, meu primeiro carro Foi o primeiro carro que eu comprei pra fazer um monte de coisa e nunca teve tempo de fazer nada nesse carro cara É, olha aí ó, chevette cara, chevette é vida Esse aqui é um chevette que eu tenho ainda, até hoje na verdade né Faz tempo que eu não vejo ele, quer dizer, de vez em quando quando eu vou no chapeador eu vejo ele lá jogado num canto lá Olha aí ó, cara Então pra quem não sabe, eu tenho um chevette 1981 Na verdade esse carro, a primeira vez que eu vi ele, de um amigo nosso, o Laude Sir, na época Ele acabou pegando esse chevette num negócio que ele fez e não tinha onde guardar e deixou aqui na oficina E ele falou, olha que pode usar aí e tal E na época Piazão Novo né, fui lá, comecei a andar com o chevette, perguntei se ele não queria vender o chevette Não, falei, olha que pra você eu vendo do jeito que você quiser pagar esse chevette, você pode ficar com ele Aí eu vou fazer o que né, dei umas voltas no chevette ali e falei, agora eu vou comprar esse carro aqui Que quando você compra o carro, você já compra com segundas intenções né Você nunca tem a intenção de só comprar o carro e ficar com o carro do jeito que tá Então, na época eu comprei esse chevette, ele tinha umas rodas orbital, precisa de ideia, umas orbital, acho que era Aro 15 Eu rodei um mês com esse carro e fui pra academia um dia à noite, saindo da academia Fui direto onde o carro tava estacionado E cheguei lá, o carro não tava estacionado no lugar Falei, será que eu larguei no outro lado da rua E dei a volta na quadra da academia lá E cadê o chevette? Aí eu falei, acho que roubaram, cara, não pode ser um mês que o carro já me roubaram o carro E realmente tinham me roubado Só que no mesmo dia eu consegui recuperar ele, só que já tava sem as rodas né Aí eu tinha umas rodas jogadas aqui na oficina Acho que eram as rodas 14 de ferro Aí montei no carro e fiquei tipo lá uns um ano, vamos dizer assim, um ano rodando com essas rodas aí Compramos um motor rotativo, um 13B na época, aquele turbo e tal, pra pôr nele Ficou um tempão parado o motor aqui, acabamos vendendo, não usamos o motor Compramos um 2JZ na época, isso eu já tenho aqui uns 7 anos, pra mais talvez Não usamos o motor da JZ, acabamos vendendo também E tá aí, o sonho acabou, na verdade, falei, ah, quer saber, deixa quieto Tinha comprado um LS, um LS pra pôr nele também Acabei não usando o motor, acabamos vendendo na época A gente precisou do dinheiro e fazer uns investimentos Daí falei, ah, vamos vender o motor aí E depois a gente consegue outro Cara, tem muitas lembranças desse chevette Ia pra faculdade Aí todo mundo fala, ué, se no ano tem uns 8 guardados lá Você fica andando em chevette, falei, cara, esse aqui você pode Eu não preciso me preocupar, se eu estaciono alguém vai abrir a porta e bater nele Vai riscar alguma coisa, esse aqui é o carro pra usar, cara Então, chevetão andava pra cima e pra baixo, é lógico Dia de chuva andava sempre com um par de chinelo do Adolio Porque o bicho entrava água dentro dele ali, sempre no pé esquerdo ali da embreagem Chegava na faculdade, secava o pé, colocava o tênis, ia pra aula Aí na época, depois de um ano andando com o chevette, apareceu umas rodas da BBS Nossa, na época começou a estourar essas rodas BBS 17 e tal Aí falei, ah, vamos fazer um upgrade, chevette, né Aí na época comprei as rodas 17 Coloquei, tipo, bobina MSD Cabo da Axel, cabo de 8mm da Axel Coloquei um carburadorzão nele Pô, chevetão era muito bom de andar Nem parecia que era originalzinho, chevette Tinha colocado na época também, tinha o step, né, pesando, fazer bagunça Andava só no corte com o chevette, fazendo bagunça, incomodando os outros E uma vez até me enquadraram dentro da faculdade com o chevette Uma vez eu saí da oficina atrasado com ele, tinha o escape E antes do diferencial ele acabava ali, tinha só um turbinho, então ele fazia um barulhinho lá E um dia eu passei acelerando na avenida lá, acelerando, né, o chevette original, né Não devia estar 60, 70 por hora ali E eu não vi a viatura A hora que eu olhei, os caras estavam dentro da faculdade lá Desce do carro, desce do carro, mão na cabeça, não sei o que Eu falei, meu Deus, o que será que eu fiz, né Aí, por sorte minha, um dos policiais era um amigo meu Que estava me enquadrando, falou, o que você está fazendo aqui, cara Falei, estou estudando, vim estudar e tal Aí conversamos lá e me liberaram pra ir pra faculdade Não deu nada, vamos dizer assim Tenho três cachorros, né, agora Mas na época do chevette só tinha um, que é a Ariel Então às vezes tinha que sair no veterinário, vacina e tal Pegar o chevetão, abrir a porta Ela entrava no banco do passageiro Ele botava as patas na janela Ia curtindo o caminho inteiro, assim, cara A última vez que eu roubaram Foi um dia que eu fui pra faculdade Daí eu acabei, estava atrasado Peguei a moto que a gente tem aqui, a Burgmann Fui pra faculdade e falei Pai, guarda o chevette que eu vou de moto que eu estou atrasado Ele falou, então beleza E eu acho que na correria, e ele ficou até a tarde aqui na oficina Ele deve ter saído lá fora, ou esqueceu e não viu o chevette E não falou nada Tipo, ah, imaginou, o Eric foi pra casa e tal E daí passou o dia, passou a noite Acordei no outro dia e vim trabalhar normal Aí trabalhamos o dia inteiro de novo E nem dei conta, né Tipo, sempre ficava guardado ali Eu usava muito pouco ele À noite eu fui pra faculdade Cheguei na faculdade e falei Cara, eu não vi o chevette lá na casa da mãe guardado E oi, cara E fiquei aqui lá na cabeça E entrei na aula Malemar, fiquei na aula Quer saber, voltei pra casa Cheguei aqui na casa do pai Entrei na sala ali Primeiro nem entrei na casa, né Já vim direto aqui no terreno da oficina que tinha na frente aqui na época E olhei, o carro não estava E entrei na garagem da mãe, o carro não estava Aí entrei na sala, só estava a mãe Aí falei Mãe, o pai saiu com o chevette Daí ele olhou pra mim assim e falou Não, teu pai está tomando banho Eu falei Cara, o pai É, falei, não Então roubaram o chevette dela Mas como? Falei, é E roubaram ontem à noite A gente só foi ver agora Falei, capaz Eu falei, é Não está aqui Quem saiu com o chevette? Ligamos para os amigos nossos Do Zerede e tal Eles vieram aqui Que é o pessoal da polícia E fiz o boletim e tudo Uns dois dias depois Apareceu uma denúncia Tipo de um chevette abandonado A gente foi lá no local Onde estava o carro, né Aí chegamos lá Não estava o carro mais lá Aí passou uma semana E o pai tinha ido pra Curitiba Estava voltando embora Chegando aqui perto de Cascavel Quando deu o sinal Dele mensagem Ligando Tinha um achado chevette Cara, tinha um achado chevette depenado Até se imaginar Não tinha mais pino de porta Não tinha a trava de porta Limparam, limparam Eu até fiquei meio feliz assim Em achar o carro sem estar queimado Sem nada, né Ah, e a única coisa também Que tinha no lugar Era os faróis Aquele que tem os olhos do gato E achei o chevette depenado Nem máquina de vidro tinha Nada Nada, 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 nada Os caras levaram tudo Tem até hoje As plaquetinhas atrás Acho que era comisa Na época aqui em Cascavel Foi tirado aqui em Cascavel Desanimei, né Ficou lá o chevette Deixei na casa da minha avó guardada Lá, guardada, né Ficou jogado no tempo lá Sei lá quanto tempo está jogado Cinco Uns quatro, cinco anos jogado A gente vai só dar uma limpa Vai só escovar ele Vamos tirar as portas Que está amassada O capô Vamos endireitar também Porque amassou E vai vir para a oficina A gente vai fazer um negócio Nervoso nele agora Que eu tenho até um motor guardado Aqui já faz um tempo E esse motor eu não vou vender Esse motor vai para o chevette E em breve vocês vão poder Acompanhar aí o projeto Que a gente vai fazer no chevetão Que vai ser doideira, cara Ah, e outra coisa Eu sempre pensava comigo assim Se eu for comprar um chevette Eu quero um tubarão lá Um 77 Que é a frente aquela A chata E a traseira As lanterninhas pequenas, né Para mim o mais feio Era esse que eu tenho Que é aquela lanterna Que vem na quina Mas conforme eu comprei o carro E fui andando E olhava, e olhava, e olhava Tipo, cara Para mim Era um dos chevetes Mais bonitos da cidade E você Qual foi o seu primeiro carro? E se você ainda não tem No seu carro Qual carro você gostaria de ter? É isso aí Chevette é vida, cara Chevette é vida Ha, 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 ha Obrigado.